Veja quem levou um cartão vermelho. Cristiano Ronaldo deu um cartão vermelho pra irmã dele. Tá proibida de namorar jogador de futebol. Mas só pra provocar o Cristiano Ronaldo, veja o ensaio sensual que ela fez. Ela é irmã de um dos caras mais desejados do mundo. O cara é considerado um símbolo sexual e não existe uma mulher que não respire fundo ao falar dele. Eu estou falando de Cristiano Ronaldo. Acontece que nós aqui no TV Fama vamos apresentar pra você a irmã de Cristiano Ronaldo, que é cantora, uma estrela internacional que está marcando presença aqui no Brasil. E ela está aqui do meu lado, Kátia Aveiro. É isso? É isso. O que você está achando do Brasil? É a primeira vez? Já conhecia o Brasil? Eu acho o Brasil o máximo. Gosto muito do Brasil. Tive uma vez em Fortaleza, em São Paulo é a primeira vez. E o pouco tempo que eu gasto, eu estou a adorar. Você é cantora e a gente quer saber há quanto tempo, como é que está a carreira. É assim, como profissional, eu canto há 15 anos. Gravei o meu primeiro álbum em 2002, não me recordo, que foi um sucesso, foi uma porta aberta para o sucesso além fronteiras, mas canto desde miúda. Eu sou de uma ilha, oriunda de uma ilha, que pertence a Portugal. É uma ilha muito pequena, tive que ir para o continente para poder se ingrar na música. Claro, com a ajuda da minha família, principalmente o Cristiano, que fez abrir algumas portas. Mas o importante é trabalhar, é mostrar o meu valor, o meu talento. Eu amo a música, a música é a minha paixão, é uma das minhas paixões. Como ele vê a tua carreira? Em que sentido que ele te apoia? É assim, a minha família é muito importante para mim, o apoio deles é muito importante. Claro que o Cristiano, falamos do Cristiano mais vezes, porque ele é a figura mais conhecida, e é normal. Mas eu gosto muito sempre de sublinhar que a minha mãe ajuda-me imenso, os meus irmãos, os outros que eu tenho, outros dois. Claro que o Ronaldo, do facto de ser uma figura pública mundial, ajudou-me em algumas coisas, mas não ajuda em tudo, porque é importante as pessoas perceberem que quem sobe ao palco é a Cátia, quem tem que dar o melhor é a Cátia, mas ele sinta orgulho, está sempre a dar força, vai, consegues provar o teu valor, e é isso que eu tenho vindo a fazer, a orgulhar a ele, e a toda a minha família, e aos portugueses também. Você acha que isso, de certa forma, acaba te atrapalhando às vezes? Sim, muitas vezes, isso é uma frase constante na minha vida, quase toda a imprensa faz-me sempre essa pergunta, e eu respondo sempre a mesma coisa, sai muitas, muito mais vezes prejudicada, do que beneficiada, porque as pessoas tendem a julgar o meu lugar, pensam que eu estou na música porque sou a irmã de, e não é verdade, eu canto desde sempre, eu sou mais velha que o Cristiano, e o Cristiano ainda não jogava futebol, e eu já cantava, e não como profissional, tive oportunidade, graças a Deus, tive um irmão que ajudou-me na minha carreira artística, como profissional, gravar um CD de originais, mas eu já cantava, sem os originais, mas era feliz igualmente, mas tinha o som encolado, gravar originais, e devo ao Cristiano, mas é preciso marcar lugar, é preciso provar às pessoas, que não sou só a irmã, que eu também tenho o meu valor, que mais uma vez digo, que amo a música, adoro cantar, adoro subir ao palco, adoro transmitir a minha alegria, e é isso que eu tenho feito até hoje. Agora, eu vou pedir licença, me dá a tua mão aqui, vou pedir para você dar uma voltinha, mostra o corpasso da Kátia, a gente sabe, o fato do Cristiano ser mundialmente conhecido, a gente sabe que ele é extremamente vaidoso, era isso que eu queria saber, isso chega até você? Chega, é de família, a minha mãe é muito vaidosa, o meu pai era vaidoso, e então todos nós, os quatro filhos, temos um pouco deles os dois, a minha mãe é muito vaidosa, cuida-se, porque os anos vão passando, e é importante cuidar-se, e notamos que ela tem um cuidado um pouco acima das pessoas da idade dela. O meu pai era muito mais vaidoso, o Cristiano é muito parecido com o meu pai. O fato de você ser uma figura pública também, ele é público, você também é pública, e você é mulher e tem um corpasso, além de cantar super bem, rola uma ciumeira da parte dele e dos outros irmãos? Ele anda no meio do futebol, o futebol é um mundo de homens, geralmente é um mundo de homens, preocupa-se sim, porque ele sabe os comentários que existem dos homens, e então muitas vezes dizem, estou ali naquele lugar, tens a tendência de que falem de ti, que os homens te observem, então cuida, não é ciúmes, cuida, protege, tenta proteger-me muitas vezes, quando não é preciso, muitas vezes eu chateio-me com ele, já tenho idade para tomar conta de mim. Essa coisa do jogador de futebol, ele já te proibiu, falou, olha, você pode namorar qualquer pessoa, menos jogador de futebol. Agora não diz, mas disse aqui há uns anos atrás, que Deus me livre, que uma das minhas irmãs caso com um jogador de futebol, não casei com nenhum jogador de futebol, não sei o dia da manhã, nunca sabemos, mas se for boa pessoa, não é importante a profissão, uma irmã é jogador de futebol e é muito boa pessoa, por isso não podemos julgar as pessoas pela profissão. Foi noticiado tempos atrás que o Cristiano se namorou, teve um rolo aí com uma modelo brasileira, que era a Andressa Uraque, eu não sei se você acompanhou, se você aprovou, teve isso ou não? Não sei, eu não falo sobre a vida pessoal do Cristiano. Você vê o Brasil também, tem um propósito, que é uma parceria com um cantor daqui, é isso? Sim, sim, fui convidada pelo Juliano Rosa para fazer um dueto, de uma música que tem muito a ver também com o meu estilo musical, tem ali o ritmo latino, com o sertanejo, é um ritmo atual que eu adorei e que aceitei o convite de vir cá ao Brasil para gravar com ele, porque interessa-me de facto conhecer o Brasil, entrar no mercado musical no Brasil, adoro o povo brasileiro. um passo sensual contigo? Fica... Ó, Cristiano, eu só sou o repórter, não quero... Pode, fica à vontade. Pronto, é melhor não fazer mais. Você que sabe, fica à vontade. Fica pra surpresa. Tina de corpo e alma eu sou, me entrego completamente ao amor, latina de corpo e alma por sempre, seré lo que seductora hasta a morrer de corpo e alma.